Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Outbank. Está chegando, hein? Está chegando o cartão de crédito Outbank. É, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, você já conhece o Outbank? Uma conta digital completa, sem tarifas e ainda um cartão de débito sem anuidade, sem tarifa, sem custo para enviar o cartão. O cartão Limão, esse cartão amarelinho do Outbank Visa, é um cartão com a tecnologia Contactless por aproximação. Vem o seu nome impresso aqui, bandeira Visa, out.bank e você pode ver saque com este cartão. E ainda, se você é cliente do Outbank e vai usar o cartão pela primeira vez, nos 30 dias aí, ganha cashback turbinado usando o cartão Outbank. E está chegando o grande dia da conta digital Outbank com cartão de crédito. Vamos dar uma olhadinha no que diz o Outbank? Veja. Conta digital para quem faz. Conta totalmente digital, sem burocracia. Cartão de débito e cartão virtual pré-pagos grátis. Rendimento maior que a poupança. Cashback de 2% nos 30 primeiros dias. Cupons e descontos exclusivos nas melhores lojas. Crédito no Outbank. Acesso antecipado ao cartão de crédito. O cartão de crédito do Outbank está chegando. Inscreva-se para acessar antecipado e receber por e-mail as novidades em primeira mão. 2% de dinheiro de volta no cartão Outbank. Nos seus primeiros 30 dias no Outbank, receba de volta 2% até R$ 5,00 por dia de todas as compras elegíveis que fizer com o seu cartão Outbank. E aí você vê que eles têm desconto exclusivo em lojas como farmácias, drogazil, raia e paguem menos. Cartão amarelinho, cartão de débito que chega na sua casa. Conta digital para quem faz. Pix, suporte, 24 horas, Outbank. Para você entrar na lista de espera do cartão, aqui já está sendo anunciado no site, conforme vocês estão vendo comigo aí, basta você clicar então neste link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês. Vocês vão clicar nesse link, você vai se inscrever, baixar o aplicativo, abrir a conta digital, é gratuita, não paga nada. Os clientes que têm a conta digital terão prioridade para aprovar o cartão de crédito do Outbank, que é um cartão aí, amarelinho, né, da Visa, né, show de bola. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Estão vendo aí no menu principal aí do Outbank, né, a agência e conta, o banco é 655, o Banco Votorantim, por trás aqui da plataforma digital do Outbank. Seu extrato, descontos e benefícios, né, seus cartões. Então eu tenho aqui os dois cartões do Outbank, o cartão de débito e o cartão virtual. Mantenho bloqueado, né, caso queira desbloquear, só clicar em desbloqueio. Retirar dinheiro, depositar na minha conta, pagamento, recargo e transferências. Pix, receber pagamento. Até Pix tem na conta e tal, não paga nada, é de graça, né. Muito legal. Show de bola. E logo mais teremos aqui empréstimo pessoal e também cartão de crédito do Outbank para você que está afim de ter um cartão aí, cartão amarelinho do Outbank. Você que gosta do Outbank, terá a possibilidade de ter um cartão de crédito do Outbank também. Show de bola, né. Lembrando vocês que o link para solicitar o cartão está aqui embaixo do vídeo e também você vai poder abrir a sua conta de tal sem tarifa nenhuma e poder ganhar cashback usando o cartão de débito do Outbank. E aí, já pensou usar o seu cartão do Outbank? Pois é, você pode usar ele, inclusive pagar por aproximação usando o seu cartão aqui que chega na sua casa de graça, viu. É um cartão legal, né. Para quem não paga uma conta digital, não tem tarifa. É um banco digital, né. O Outbank é um banco digital à disposição de vocês. E o bom é que não consulta SPC. Não é legal? Você não abaixa o score, não reduz o score e vai ter o cartão de débito aí e o virtual. Você pode manter bloqueado conforme eu mostrei para vocês. Mantenha bloqueado aí, dando maior segurança para vocês. Tá certo? Pessoal, até para vocês a conta do Outbank chegando. Cartão de crédito 2022 aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Ayrton Weloy, um grande abraço. Ronald Cardoso, um grande abraço. Ismael Rodrigues, um grande abraço. Rafael Sampaio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.